E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSai Smartphone de hoje. A gente vai fazer o unboxing dos primeiros testes aqui do Cubot King Kong AX, um smartphone diferenciado e já começa aí pelo nome, mano. Então vambora, tá lacradinho, chegou aqui pra gente e vamos fazer o unboxing. Já passei aqui o canivete, eu tô bem curioso pra ver como é o design desse smartphone. Eu já testei aqui o King Kong, outros King Kong, o Star, se eu não me engano, são aparelhos bem diferentes, com construção bem legal. E eu vi aqui esse King Kong AX, achei o design dele sensacional. Então vamos lá, a caixinha normal da Cubot tá? A Cubot que faz smartphones diferenciados. Eu trouxe também o King Kong, não, o Cubot X70, um aparelho que eu trouxe aqui no canal. Teve muita visualização, muita gente comprou e até hoje ele ainda funciona. Meu cunhado tem uma, que isso, não quer sair não. Até hoje ele ainda funciona perfeitamente, acho que já tá com 7 meses de uso. E, mano do céu, o aparelho já tá aqui, cara. Vixe, o bichão é bonitão, hein? Ele tá com o adesivo aqui de e-mail, só vou tirar aqui rapidinho e já já a gente volta, hein? Prontinho, já removi o adesivo e já vamos conhecer o aparelho logo de cara, mano. Olha só esse carinha aqui, velho. O design dele é muito bonito, parece com o King Kong que eu já testei aqui no canal. A gente pode ver que a gente tem uma telinha aqui. E esse aqui é o King Kong AX, mano. Um aparelho diferenciado aí da Cubot, que tá trazendo aí pro mercado com preço sensacional. Vamos pegar aqui ele. Vamos ver aqui como é que é ele. E caraca, mano, olha só ele... Uou, é o aparelho indestrutível mais fino que eu já peguei, mano. Olha só, ele parece um aparelho fininho, velho. Tipo assim, ele é tão fino assim, ele parece um aparelho com capinha. Ó, deixa eu comparar aqui a espessura dele com o meu iPhone 14 Pro Max. Olha só, cara. Que bacana, velho. Caraca, mano, diferenciado demais. Olha só o design. Cubot parece muito um aparelho gamer, né? Sensacional. Tem um botão power com leitor de impressão digital, obviamente. Os botões aqui de volume. Aqui na parte de cima a gente não tem nada, só aquela proteção a mais aqui do aparelho. Aqui do ladinho a gente tem um botãozinho de ação, que a gente escolhe o que a gente vai fazer. A gente tem aqui a entradinha do chip... Mano, do céu. Ixi, mano, eu vou nem puxar aqui, porque senão eu vou quebrar minha unha. Depois eu vejo direitinho aqui com vocês. A gente tem mais uma entradazinha aqui, tipo C, com proteção, tá? E temos aqui um parafusinho aqui. E o design bem bacana. A gente tem um microfone. Aqui a gente tem um lugar pra gente pôr aquelas cordinhas. E aqui na parte traseira, mano, bem discreto mesmo, um alto-falante. Eu espero que ele seja estéreo, mas eu não sei. Eu ainda vou ver. Olha, tem outro microfonezinho aqui do ladinho, mano. Olha só. Cara, eu tô vendo aqui que aqui vai pegar muita marca de dedo. Mas olha, é um aparelho com design bem bonitão, tá? Bem bacana mesmo. Vamos tá ligando ele aqui? Vamos tá ligando esse carinha aqui. Eu vou sair pra configurar. Olha só. Cubot. Geralmente eles mandam duas películas, mano. Deixa eu ver se é mesmo. Ou só tá vindo uma aqui agora, mano. Ixi, acho que tô tirando as duas, hein. Vou já dar uma olhada aqui nessa película. Tá ligando aqui. Vamos ver se tá ligando aqui a tela de trás, não. Vamos ver, mano. Galera, geralmente são duas películas, tá? Geralmente são, mano. Geralmente é, na verdade. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Olha só, isso mesmo. Acabei de pegar aqui, ó. A gente tira a película dos adesivos. Deixa eu bloquear aqui rapidinho. E fica outra película aqui. Como eu comecei a tirar ela aqui, ela vai ficar com umas bolhazinhas. Mas é só fazer isso aqui que ela vai saindo. E depois eu vou tirar essas bolhas aqui. Que isso aqui eu tenho um toque, mano. Que isso aqui. Vamos ver o que é que vem na caixa aqui ainda. Vamos ver se a Cubot ainda manda um carregadorzinho. Vamos ver o que é que vem na caixa. Olha só. Carregadorzinho de quantos watts de potência? Vamos ver aí. Tem 27 watts de potência. 33 watts de potência. Tá aqui, ó. Carregamento mais. 33 watts de potência bacana. Um cabozinho tipo C pra tipo C, mano. E eu tô sentindo falta do fone de ouvido. Que eles mandavam um fone de ouvido bem legal. Vamos ver o que é que vem mais aqui. A gente tem a chavinha. Que tem um aparelho pra você remover o chip. Pra você não quebrar a unha, que nem eu tava fazendo. Tem um negocinho aqui pra dar um cheirinho aqui no nosso aparelho. E olha só que legal, mano. Eles tem aqui, por mais que tenha aquela película de plástico. A gente tem aqui uma película de vidro na caixa, mano. Já vem aí pra você aplicar no seu smartphone. Então, isso aqui é bem bacana. Completinho. Só senti falta do fone de ouvido que eles mandavam. Até no passado tava mandando aí. Isso é bem bacana. Nos tablets e nos smartphones. Agora eu vou configurar aqui. Vou ligar ele. Vou configurar. Vamos baixar alguns jogos. Vamos ver a ficha técnica desse. Kubot King Kong AX. Tá bom? Mas o design dele tá bem bacana. Vambora. Já se passaram alguns dias que eu estou aqui utilizando o King Kong AX. Então, eu já configurei. Já baixei alguns jogos pra gente testar. Já fiz algumas fotos com o smartphone. Vocês podem ver que ele tem essa telinha aqui, que é o diferencial do smartphone. A gente pode botar alguns wallpapers. Temos aqui uma bússola. Aqui a gente pode abrir a câmera principal. Então, se eu clicar aqui, mano. Ele vai abrir a câmera principal do smartphone. Então, isso é bem legal. Temos aqui um player de música. Onde você pode passar suas músicas. Enfim, temos as três câmeras. Eu já mostrei pra vocês o design no vídeo de unboxing. Já se passou alguns dias. Então, agora eu vou mostrar o slot do chip pra vocês. Eu acho que eu não mostrei no vídeo de unboxing, tá? É bem... A gente precisa dessa chavinha aqui pra tirar. É bem resistente mesmo. Então, vamos tirar aqui rapidinho. Você clica, pega a chavinha e usa ela pra puxar, mano. A gente vai ter um slot híbrido, tá? Então, a gente pode botar ou dois chips e um... Ou um chip e um cartão de memória. Ou dois SIM cards. Então, isso é bem bacana. Aqui pra gente proteger aqui, ó. É bem resistente. Então, fecha bem, tá? Apesar do smartphone já ter a proteção IP68 e IP69K, é bom você vedar bem aqui todas as entradas, tá? Ligando aqui o smartphone. Leitor de impressão digital. É na lateral. Leitor, ok. E esse é o wallpaper que vem aqui com o smartphone. E vem esse widget aqui. Que eu não gosto muito desse widget, tá? Ele tem três temas, tá, galera? Já falando do sistema, ele já vem com três temas aí. Então, você pode escolher um tema que tem uns ícones mais redondinhos. Como vocês podem ver, mais padrão aí Google Pixel, tá? E temos outro tema aqui que ele deixa os ícones mais quadradinhos. Mas eu gostei mesmo. Foi do tema principal que veio. Desse tema aqui. Ele já veio com esse wallpaper. Tá? Mas tem outro wallpaper também bem bonito. Deixa eu caçar aqui, mano. Rapidinho. É... Wallpaper. Vem com todos esses wallpapers aqui, ó. Vocês podem ver. Mas eu gostei mesmo. Foi desse aqui. Mandaram uma cara mais de King Kong pro smartphone. Tá? Então, é um smartphone bem bacana. Galera, e ele é legal de segurar na mão. Ele não é muito pesadão, não. Sabe? Ele parece um celular normal com aquelas capinhas resistentes. O melhor de tudo desse smartphone, eu tava vendo, que ele tem estoque aqui no Brasil pelo AliExpress. Então, vocês não vão pagar taxas caso comprem ele com estoque aqui no Brasil. Então, eu vou deixar o link de compra na descrição. Fiquem de olho aí. O sistema da Cubot é um sistema bem limpo, tá? Ele só manda os aplicativos do Google. E alguns aplicativos que vão te ajudar no dia a dia, como lanterra, ferramentas. Onde a gente vai ter blupa, bússola, medidor de altura. Então, bem bacana mesmo. Temos aqui o pedômetro. Então, é o game mode. Então, são cinco aplicativos que não vão pesar aí no sistema. Aqui, vindo aqui rapidinho em configurações. Já vou aproveitar que eu tô falando do sistema. Ele tem o modo aí, Dura Speed. Onde você pode meio que hibernar alguns aplicativos pra você ter um desempenho a mais. Então, isso é bem bacana. A gente tem o Mini Screen, que é o sistema aí de configurações. Onde a gente vai ter os relógios. Ou, como eu falei pra vocês, a gente pode pôr alguns wallpapers. Por exemplo, esse aqui. Eu coloquei esse wallpaper aqui do Sharingan. Clicou, dá dois cliques aqui. Ele vai abrir o Sharinganzão. E olha só, mano, como fica da hora, mano. Fica muito bacana. E você deixa o seu smartphone bem estiloso. A gente também tem o sistema aqui de expansão de memória RAM. Onde você pode adicionar mais 12 GB. Totalizando, assim, 24 GB de memória RAM. Já que a gente tá falando da questão da memória RAM, da ficha técnica. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente tem um processador nesse smartphone. O Helio G99. É um processador ali de entrada, tá? Mas vai te entregar um bom desempenho. Vou já mostrar pra vocês aqui em jogos. 6 nanômetros. GPU gráfica Mali G57 MC2. É um smartphone que não é tão caro. Ele fica ali por volta dos R$ 1.500. Se tiver promoção, ele fica até mais barato do que isso. Então, vou deixar os links aí na descrição. A gente vai ter uma bateria de 5.100 mAh de bateria. Por isso que ele é fininho. Ele não é tão parrudo contra como outros smartphones aí indestrutíveis. Então, por isso que ele tem essa boa pegada aqui, tá? Temos aí os 12 GB de memória RAM utilizados pelo sistema. Uma telinha aí de 120 Hz de taxa de atualização. E umas cores bem legais, mano. Vocês vão já ver aqui nos jogos, eu gosto muito do padrão de cores que a Cubot manda aqui nos seus smartphones, tá? Então, tem cores realçadas. A gente pode mexer aqui também na taxa de atualização. Escolher 90, 120 e 60 Hz. Então, assim, temos aqui algumas configurações bem bacanas no nosso Cubot King Kong AX, mano. A bateria é uma bateria que dura bem, tá? São 5.100 mAh de bateria, como eu falei pra vocês. Então, é uma bateria bem bacana. O Android que vem nesse carinha aqui já é o Android 14, tá? Então, já tá atualizado. Eu fiz até uma atualização depois que ele chegou. Então, tá bem atualizado com o último Android aí que a gente tá tendo, que é o Android 14. E agora, vamos fazer o teste em alguns jogos. Estamos aqui no Genshin Impact, um dos jogos mais pesados aí da Play Store. E, geralmente, esse aparelho vai rodar os jogos de qualidade média pra baixa, tá? Então, eu coloquei aqui tudo no médio, 60 FPS. Tá? Geralmente, se você pôr aqui também no baixo ou no muito baixo, vai melhorar ainda mais. Mas vamos pôr aqui no médio. O Genshin Impact, que é um jogo bem pesado. Tá, mas, ó. Jogando aqui. Tá com uma boa fluidez. Tá? Não sei se vocês podem estar conseguindo ver aí. A tela aqui desse smartphone é bem boa, mano. Acho que foi o que aconteceu. Ah, não acredito que eu perdi, não, mano. Toma. Boa. Então, o Genshin Impact aqui, rodando de boas. Qualidade média aí pra baixa, tá? 60 FPS. Tá bacana, mano. Vocês podem ver aí. Como eu falei, é o smartphone que tem um processador que não é nem intermediário, nem muito básico. Um processador ali de entrada, médio de entrada, mais ou menos, tá? Um processadorzinho bacana. O LG 99, mano, ele é ruim, não. Ele tem até uma qualidade em jogos. Bem bacana, mano. Ó. Ih, mano. Tem mais inimigos aqui, ó. Ih, já era pra mim, hein. Mas vocês podem ver aí. Tá bem bacana aqui no Genshin Impact, mano. Jogo pesado. E tá rodando qualidade média aí. Bem bacaninha. E aí, curtiram? Vamos aí pro próximo jogo. Estamos aqui agora no Call of Duty Mobile, nas configurações gráficas aqui. De média, qualidade gráfica e taxa de quadros no alto, tá? Como eu falei pra vocês, é um aparelho que vai rodar os jogos com a qualidade de média pra baixo. Mas é uma qualidade bem aceitável. 120 Hz, alguns jogos. Tá? Então, se você gosta de jogar um codezinho, você vai curtir a qualidade aqui no nosso King Kong AX, tá? Cadê, mano? Tem uns caras aqui atrás. Mostrar aqui o que é que nós sabemos. Ih, tô na base dos caras. Mas não tem problema também, não, mano. Esse cara tava tudo escondido, velho. Deixa eu pegar aqui minha pistolinha. Caraca, essa pistolinha é forte, hein? Não, eu falei. Recarrega. Vamos aqui. Vem cá, meu filho, vem cá. Cara, a pistola é muito boa, mano. Mano. Tava com o tempo que eu tinha jogado com essa pistolinha aqui, velho. Toma aí, meu paciente. Ixi, acabou a bala. Calma. Vamos recarregar. De volta. Recarrega aqui. Vocês podem ver, cara. A fluidez dele é bem boa. Bem boa mesmo. Só um alto-falante que eu não gosto muito. Vou ser um alto-falante que não é estéreo, mano. E fica ali na parte traseira, tá? Mas ele é bem alto. Opa, opa, opa. Calma, volta. Uou. Curtiram? Calma do T-Mobile aqui no nosso King Kong AX, hein? E agora, galera, o nosso Free Fire. Vamos lá, vamos jogar aqui o Free Fire rapidinho, mano. Não sei se eu tô com a Sense não, hein, rapaziada. Vamos ver se a Sense desse aparelho é boa. Já o Free Fire aqui, a qualidade gráfica tá no máximo. Qualidade gráfica no máximo mesmo. Eita, a bala passou ali no coquinho do cara, mano. Calma, esses caras parecem que são bons, mano. Eu tô meio enferrujado aqui no Free Fire. Aí vem, esses caras ainda vêm de... Calma, relaxa. Só ver essa lenda, calma aí. Ó, fluidez dele tá boa. Consegui salvar? Pensei que eu tava com salvar na parede. Olha aí, mano. Toma. Ó, o cara já levou dois ali, mano. Hum. Tá no meu... Ah, boa. É isso aí. É isso aí, hein? Vambora. E olha só como a qualidade de imagem dele é boa, mano. Vamos lá, hein. Vamos aqui. Tá com tempo que eu joguei um Free Fire aqui no canal. Trazendo as gameplays. Quem é que tá com saudade, hein? Logo mais a gente vai voltar no canal de games, galera. Vamos pegar gameplay lá. Calma, relaxa, filho. Sem pressa. Quais cais ali. Vamos lá, mano. Tem mais um. Hum, o cara subiu. Ó. Bom, hein? Desempenhozinho bom, hein? Vamos lá. Eita, já é quase que eu caio aqui já, mano. Vamos. Espero que esteja focando aí pra vocês. Vamos. Eita, mano. Ixi. Ih, já dei capa nisso aqui, mano. Já era. Foi. Foi. Mano, liguei foi o microfone, mano. Liguei foi o microfone aqui, calmo. Vamos lá. Não tira o cara. Boa. Mano, eu vou ruxar, né? Já vem um. Oi. Cadê o último? Último aqui. Oi, amigão. Oi. Oi. Foi, hein? Foi prontinho, mano. Prontinho. MVP. Boa. Mostrando pra vocês aqui que a gente tava jogando na qualidade gráfica tudo no máximo, tudo que você tem direito, hein? E agora, galera, a gente vai falar um pouco das câmeras desse smartphone aqui. A gente tem a câmera principal de 100 megapixels. E temos mais uma câmera macro que vai te ajudar em fazer algumas fotozinhas macro. É uma câmera de 5 megapixels, beleza? E a gente tem uma câmera de 32 megapixels na câmera frontal. O vídeo, a gente consegue fazer vídeo com a qualidade máxima de 2K de resolução, certo? E não conseguimos fazer mais do que 30 fps nesse modo de vídeo aí. Eu vou já mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz aqui com o smartphone, tanto na câmera frontal, quanto aí na câmera traseira. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas fotos com o smartphone. Vocês vão estar vendo aí agora. Eu gostei, galera, da qualidade das fotos. A câmera frontal tem uma boa qualidade. As cores ficam bem legais. Eu não sei se eles põem algum efeito nessa câmera frontal, mas fica bem bacana. Algumas fotos que eu fiz aí com a câmera principal, eu gostei também da qualidade. Fiz com a qualidade aí de 100 megapixels. Dá pra vocês verem aí um pouco da qualidade. E agora eu vou mostrar dois vídeos que eu fiz rapidinho com a câmera desse smartphone aqui. E essa aqui, galera, é a qualidade da câmera traseira. Já fazendo um vídeo em 2K de resolução. Pra vocês terem mais ou menos noção de como é a qualidade de imagem desse smartphone. Não é aquela qualidade excepcional, mas é razoável. Deixa aí nos comentários o que você tá achando. E agora vamos ver aqui na câmera frontal. E essa aqui, galera, é a qualidade da câmera frontal filmando em Full HD 30 fps. Que é a qualidade máxima de vídeo que grava aqui com a câmera frontal, tá bom? O que você tá achando? Deixa aí nos comentários também. Beleza? Então, galera, vocês viram aí a qualidade das fotos desse smartphone. E alguns vídeos que eu fiz. A qualidade é razoável. Não é tão ruim assim, mas também não é sensacional. Mas pelo preço faz boas fotos. É uma qualidade bacana, tá? Dá pra você postar nas redes sociais, no seu Instagram, no seu... Postar ali no WhatsApp, no seu perfil ali do WhatsApp. Fotos legais. Então, assim, de modo geral, é um aparelho sensacional. Eu curti, mano. É uma proposta de ser um aparelho indestrutível. Tem uma certa resistência. A gente tem IP68 e IP69. Temos aqui a nossa telinha aqui na parte traseira, onde a gente pode mudar e pôr o que a gente quiser. Tem o áudio dele também. É um áudio bacana, mas não é um áudio sensacional, tá? É um áudio mono. Mas é um áudio alto. Vocês viram aí nos jogos, tá? A qualidade de câmeras, mais ou menos, também. Tem fotos, como eu falei pra vocês, fotos boas. A questão do desempenho. No desempenho, você vai conseguir rodar jogos de médio pra baixo. Então, assim, pelo preço que ele tá valendo, ele entrega um bom desempenho. Eu curti o King Kong AX. É um aparelho indestrutível. Tem um bom desempenho até. A construção dele é sensacional, mano. A construção dele é um aparelho muito bonito. Parece aqueles aparelhos gamers, sabe? E achei bem legal. Tem esse botão aqui de ação, que se a gente deixar ele pressionado, você vai abrir a câmera, tá? Provavelmente, aqui nas configurações, você pode selecionar aqui o botão de ação e deixar ele do jeito que você quiser, tá? Então, a gente pode ter alguns recursos aqui nesse botão de ação. Geralmente, esses smartphones têm aí. Esse botão de ação funciona quando você tá com um aparelho debaixo d'água pra você tirar foto ou ligar a lanterna, entre outros recursos, tá? De modo geral, é um aparelho que tem um sistema bem limpo, bem bacana, tem um bom desempenho. Eu curti King Kong AX, mano. Vocês viram aí o unboxing e alguns testes com esse smartphone. Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o smartphone, sobre a autonomia de bateria dele, deixa nos comentários, tá? Que eu até que gostei da autonomia de bateria dele. Tem um carregador bacana na caixa. Tem já película também pra gente aplicar na tela. E é um aparelho indestrutível, tá? Então, não vai quebrar fácil aí, não. Então, se você trabalha em obra, se você faz viagens, faz trilha com o smartphone, eu acho que é um bom smartphone. Porque ele não é tão pesadão como os outros smartphones indestrutíveis que eu já testei no canal, tá? Então, galera, tamo junto demais. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. O link de compra desse smartphone vai estar na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em comprar, eu vou deixar com estoque aqui no Brasil, tá? Então, não vai ter imposto. Mas aproveitem, porque geralmente esses smartphones são vendidos com estoque limitado. Depois que acaba, eles põem internacional de novo. Então, vai ter taxa. Então, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, hein? Eita, ó, 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 ó. Que smartphone bonito. Fui.